Olha, falando em assunto que está repercutindo a questão política que em Teresina o futuro partidário do prefeito Doutor Pessoa é o assunto do momento na cena política municipal. Doutor Pessoa anunciou que o seu grupo político vai assumir o comando do PL e que ele mesmo deve ir à Brasília receber das mãos do presidente Bolsonaro o comando do partido aqui no Piauí. Depois desse anúncio que foi feito, já há uma série de reações. Ontem nós mostramos aqui na tribuna, o governador Wellington Dias disse que não tratará com quem for filiado ao PL porque o governador deixou claro, o PL é um partido de oposição ao PT e o governador não vai tratar com o PL aqui no Estado. Depois disso, o deputado estadual Fábio Novo, do PT, também falou. Fábio Novo defende que o PT deixe a base aliada do prefeito de Teresina, Doutor Pessoa, caso essa filiação ao PL realmente aconteça. Vamos ouvir o deputado Fábio Novo defendendo a saída do PT da base do prefeito. Se o prefeito de Teresina se filia ao PL, ele claramente está dizendo que é Bolsonaro. O nosso partido é contra o Bolsonaro, é contra ele, não é nem contra o Bolsonaro, é contra esse projeto que está aí colocado. Se ele faz a opção de ficar com esse projeto, eu, Fábio Novo, tenho muito orgulho de dizer que não votei nesse projeto no segundo turno. E não votei justamente porque o comportamento do prefeito já ficava muito claro para mim que os rumos que Teresina poderiam tomar seriam rumos ruins. Aliás, os dois projetos que foram para o segundo turno eram muito ruins na minha avaliação. Por isso, eu optei de votar nulo no segundo turno, foi a minha posição pessoal. Eu espero que se confirmada essa posição do prefeito, eu espero que o partido tenha juízo e saia da base. Aí, foi forte, né? Eu espero que o partido tenha juízo e saia da base, Vinícius. E esse espero, né? Parece uma frase bem maior, né? Esse espero já está dizendo tudo, né? Fábio Novo, ele nunca foi a favor de uma dobradinha PT e doutor Pessoa. Nunca. Desde o primeiro, ele se absteve, inclusive. Ele diz aí que votou nulo no segundo turno. Ele afirma que votou, não votou nem Kleber Montezuma, nem doutor Pessoa. Ele demonstrava, no período eleitoral, uma revolta muito grande. E ele é o que a gente não pode dizer o contrário. O Fábio Novo, ele tem uma postura bastante autêntica. Ele defende essa posição desde a última eleição, não é de agora, não. E agora, ele endossa as críticas do... As críticas, não. A declaração do governador Wellington Dias que destacou. E se realmente o doutor Pessoa se filiar ao PL, não tem acordo com a base governista. Realmente, agora como eu falei, o PSD está aí. O PSD está aí apoiando ainda o presidente da República Jair Bolsonaro em âmbito nacional. E até agora o Wellington Dias não deu nada. Não disse nada, na verdade, com relação ao partido. Na verdade, foi agraciado com a primeira suplência do senador. E aí? É. E isso tem repercutido tanto que de ontem para hoje já se fala, inclusive, Camelo, não sei se você ouviu hoje pela manhã, já se fala, devido a essas reações aí, do governador, do deputado Fábio Novo, já tem se falado que o doutor Pessoa está pensando em recuar dessa decisão de ir para o PL, né? E aí ele apenas mandaria o filho, mandaria uma parte ali do grupo dele, mas ele mesmo não iria para tentar conter um pouco essa ebulição que está vivendo aí na base política dele em Teresina, porque a coisa não está boa. E o que já era esperado, né, Gustavo Camelo? Geralmente quando acontecem esses anúncios, vem esse pré-anúncio, né, até para sentir, para ter esse termômetro do que vai acontecer, de como é que vai ser. Porque às vezes um anúncio lá no início, né, até com a primeira informação, já dá para o candidato ou para a pessoa que está lá sentir como é que vai ser, né? E ele está vendo que não está sendo bom, né? Então o momento de recuar seria esse, né? Se depender também do vice-prefeito, nada feito. Ele já criticou na imprensa essa semana esse possível acordo do doutor Pessoa com o PL. Ele não quer o prefeito de Teresina conciliando a imagem com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Se depender do vice-prefeito, nada feito. Até chocou aí, nada feito. Vice-prefeito, nada feito. Até rimou, né? Até rimou. Vai para as rimas, vai para as rimas.